4 de junho de 1989. 1 de junho de 2019. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquela onda surgiu do nada. Uma parede d'água com mais de 12 metros nos atingiu como um trem de carga e passou antes mesmo de nos darmos conta. De repente, estávamos de cabeça pra baixo, com água entrando no parque. Me ajuda! Me ajuda! Tá todo mundo bem aí? Eu estou aqui, estou aqui, me ajuda! Me ajuda! O que aconteceu? Cadê? Mas o que aconteceu? Jim! Vocês estão bem? Bem? Você está brincando, né? O barco virou, estamos afundando. Não vamos afundar. Quando chegar no nível do mar, a água vai parar de entrar, tá bom? Vamos afundar. Nossa, caramba! Vamos afundar. Nós vamos morrer! O que é isso? Tom, nós vamos morrer! Meu Deus! Pessoal, peguem tudo que puderem. A cabine de Pop é a parte mais alta. Vamos logo! Vai, vai, vai! Se a gente for bem rápido, vai ser melhor. Rick! Eu não consigo ir pra cá, cara! O que você está fazendo? Desmissor de localização. Anda logo, Phil, vamos! Eu não consigo ir, cara! Eu não consigo! Você consegue! Nossa! Vem, Phil! Calma! Isso! Isso! E agora? O que é que a gente vai fazer agora? Isso! Comer! Daqui pra mim! A gente vai morrer! Vamos congelar! Cala essa boca! Mas vai partir! Mais cedo ou mais tarde! Uma tempestade ou um navio com contêiner vai afundar a gente! Precisa se acalmar, tá bom? É o mais importante agora! Vai dar tudo certo! Escuta! Vamos tentar desvirar esse barco! Não dá! É impossível! Por quê? Porque quando um multicasco vira, não tem mais volta! Então nem deviam vender! Isso aqui tá mais pra uma ratoeira! Vem cá! Não dá pra... Tipo, fazer um mastro e navegar com ele desse jeito? 75% está submerso, certo? Inavegável! Olha! Temos comida, temos água, tanques cheios com milhares de litros d'água. Só temos que esperar. Vamos ficar bem. Eu só quero que vocês relaxem. A única solução era se adaptar, aprender a sobreviver. Só precisavam aceitar a situação e seguir em frente. Mas eles só pensavam no resgate. Motilação. É, de um defunto. Não precisaria nada disso se tivesse colocado uma vigia. Agora alguém pode ouvir a gente, né? Quanto tempo até alguém captar o sinal? Eu não sei. Não tem muitos barcos por aqui. Teria que ser um avião. E a que distância ele consegue captar o sinal? Depende do tempo. Precisa-se urgente de tripulação para Tonga. Eu perdi minha data de partida. A minha tripulação original tinha desistido de última hora. E eu precisava de substitutos imediatamente. O Jim, chega aí. Queria partir antes que o clima mudasse. John Glaney. Jim, muito prazer. O prazer é todo meu. É. Como é que o clima entonga nessa época do ano? Bom, fica nos trópicos, então. Sol, calor, praias. Tem mais mulheres bonitas que possa imaginar. Gostei da ideia. Pois é. Lugar maravilhoso. Até para um cozinheiro. Tem alguma experiência? Não, nenhuma. Pouca. Muito pouca. Tudo bem. Pra mim não importa. Só preciso de mais gente pra ficar de olho. Quanto tempo vai demorar? Hum, duas semanas no máximo. Nessa época as correntes de vento são fortes. Deviam ir até lá. Dar uma olhada. Uhum. Claro. Acho que vai ser bom pra você. Sumir um pouco, sabe? Se afastar de tudo. Você vai? Talvez. Sério? Claro, por que não? A médica ligou hoje. Tem uma consulta amanhã, mas... Parece que eu tô bem. Os exames mostram regressão. Maravilha, cara. Maravilha. Vamos arpar em dois dias. O que é que você acha? Vai logo, anota aí. Qual é, Marta? Para com isso, vai. Eu tô falando sério. Anota aí. O quê? As pessoas que eu tenho que contatar se você se afogar. Pelo amor de Deus, tenha fé. Pelo que eu me lembro, na sua miserável vida, você nunca esteve perto do mar, mal sabe nadar. A gente não combinou de dar um tempo pra ver se é o que a gente realmente quer. Tá, tá, eu sei. Esse cara vai fazer você cozinhar dia e noite, menos quando estiver vomitando. Você vomita só de olhar o mar. Tudo bem. É uma pena você ser contra. Eu preciso fazer isso. Não tô pedindo o seu testamento. Tô pedindo o nome e telefone das pessoas. E não esquece isso. Vai precisar. Eu espero no carro. Ela aproveita todo momento, né? Nem na hora de partir. Acho que sim. Você conhece a Marta. Ela sempre pensa nas coisas piores. Nenhuma de nós está gostando dessa ideia. Mas é bom você ir. É importante. Então, sem arrependimentos. Ei, não vai se despedir de nós? Você não vai até lá? Não. Não gosto de me despedir em público e parece que a Marta também não. Não é? Vem cá. Vem. Toma cuidado, tá? E vê se não cai na água. Não vou. Nos vemos em duas semanas. Tá bom. Tchau. Até mais. Eu te amo. Vai fazer tão bem pra ele, não é? Até mais, pai. Tchau, pai. Tchau. Tchau. Volta logo, amor. Cadê sua mãe? E se comportem. Ah, espera. Não fica assim. Nós, garotas, vamos cuidar umas às outras. Cadê sua colega? Ela está bem? Oh, vamos lá. Se anima. Eles vão ficar bem. Pensem em como você vai se divertir quando ele voltar. Ele vai ficar carente. Não, é que... Não é isso. A gente terminou. Oh, Jim. Ajuda o Phil com as defensas. Eu esperei muito tempo pra fazer essa viagem. Infelizmente, eu não estava dividindo os bons momentos com quem eu queria, mas pelo menos eu tinha uma tripulação. E logo que atracasse em Tonga, iria substituí-los. Esse trajeto faria-me lembrar das minhas viagens ao Pacífico Sul. Novos começos, novos tempos, amor e aventura. Eu investi tudo o que eu tinha no Rose Noel. Ele era meu orgulho e alegria. Minha casa, meu paraíso. Tá tudo bem, Jim? Acho que suas guerras estão verdes. Vai ficar bem. É tudo seu, amigão. O quê? Ah, tá bom. É tudo seu, amigão. Isso era música para os meus ouvidos. Usaríamos o vento a nosso favor. Não teríamos intervalo no vento e iríamos navegar o tempo todo até Tonga. Ele vai fazer o quê? Eu não sei. Parece que ele está colocando mais velas. O avião teria que estar perto, uns 185 quilômetros. Qual é, John? Isso é sério. Quanto tempo até acharem a gente? O que será que ela vai lembrar de mim? De nós. John. Cinco dias. Maravilha. Em cinco dias estaremos fora daqui. Disse o oráculo. Presumi que nossa posição estava a cerca de 225 quilômetros da costa leste. O transmissor de localização estava fora do alcance de um avião doméstico. Tínhamos que depositar nossas esperanças em um voo internacional. Eu não consigo respirar. Não, não, não. Eu só estava... Com licença. Droga! Não acredito. Não pode demorar mais tempo que isso. Alguém tem que captar o sinal. Eles vão. Tivemos muita sorte até agora. Sorte. E quando é que a gente teve sorte? Se um de nós estivesse no convés quando a onda nos atingiu, teria sido encoberto. Se tivéssemos cortado o para-chute, estaria tudo bem. Espera. Para começar, a ideia de jogá-lo no mar foi sua. Lembre-se disso. O que é que você quer dizer com isso? Você sabia que a tempestade estava vindo? Você nos trouxe aqui e arriscou nossas vidas! Beleza, Rick! Pode soldar agora! Sair em uma jornada e chegar em seu destino é a melhor parte de uma viagem. Sinceramente, detesto navegar no mar azul. Eu fico muito entediado. O entusiasmo desaparece após várias noites esperando uma tempestade. Para mim, tudo era uma questão de ver o mundo e levar minha casa junto. Deixa que eu faço. Finalmente alguém que sabe o que está fazendo. O que é isso? Está dando certo. Ela está pegando bastante velocidade. Dá, sim. Ela é rápida. E é o que eu gosto de uma mulher. Deixou alguém para trás? Deixou alguém na Austrália? Não. Estou mais interessado em quem vai ser minha tripulação. Então quem é a mulher do quadro lá embaixo? Bom, aquela é a verdadeira Rose Noel. Princesa do Tai Chi. Por isso o nome do barco. O amor da minha vida. Ainda ama? Em espírito. Estamos indo muito rápido, John. Você não acha? Quer dizer, não estamos com tanta pressa assim, não é? Bom, eu quero estar bem longe antes do anoitecer. Mas por quê? Porque o tempo está mudando. Está mudando? O que você quer dizer? Como assim? Bom, tem uma tempestade vindo aí. Vamos pegá-la. Vai nos alcançar daqui a pouco. Vai ver o que é velejar. Ter pouco conhecimento é muito perigoso. Eu não estou gostando disso. Eu realmente não estou gostando disso. O Phil tinha pouca experiência em navegação costeira. Talvez por isso estava tão ansioso. Seu medo era contagioso. Ela vai durar quanto tempo? Por que essa surpresa toda? Se tivessem escutado a previsão, já estariam sabendo. Essa tempestade vai levar a gente até Donga rapidinho. Ótimo. Entrou na tempestade de propósito. Não acredito. Droga! Para mim já chega. Anda logo! Rápido! Pega o rádio! Eu vou ligar para a guarda costeira. Por favor, arranje um helicóptero. Nos tire daqui. Alô! Espera, espera, para, para com isso. Esse é um rádio de curto alcance. Ninguém por perto vai te ouvir. Por quê? Por quê o quê? Porque é de curto alcance! Por quê é de curto alcance! Porque eu não tenho licença. Mas por que não tem? Porque é inútil. Eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Quando você está velejando, o negócio é real. Mas, se danar! Nós vamos é virar! Para! Isso não vai acontecer. Esse barco não vai virar. Eu velejei com ele por 64 mil quilômetros. Isso aqui é só um ventinho. E quando foi isso? Há 20 anos? Construí essa belezinha com as minhas mãos. Já atravessamos até a Tasmânia. É seguro, Rick. Relaxa. Deus! E uma âncora? Você tem uma? Para quê? Para impedir que fique balançando enquanto estamos nessa ventania. É. Você tem ou não tem? É claro que eu tenho. Então vamos lançá-la para ir devagar? De jeito nenhum. É novinha. Custou uma grana. E troca. O vento vai e vem. Então vamos votar. Vamos. Isso, vamos. Amigo, isso aqui não é uma democracia. Cara, vai se ferrar. Onde é que ela está? Ah! Beleza, joga a bolsa. É isso aí. Agora segura ela. Use essa corda. Dá, entendi. Não, 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 não. Se eu cometi um erro, foi esse. Permitir que uma péssima tripulação, sem nenhuma experiência, desce palpite. O barulho das ondas batendo nos cascos parecia tiro de arma de fogo. Pode ser aterrorizante se você não está acostumado. Mas o que? Mas o que é isso? O chute deve ter emperrado. Ai, vamos ter que ir lá ver. Não, é muito perigoso. Está nos levando para a costa. Não, vai ser um erro puxá-lo. Pode perder o seu dedo ou a mão. Então vamos cortar ele. Não! Ei! Não adianta. Tudo o que temos que fazer é sentar e esperar. A gente não pode deixar o chute assim. Eu sou o capitão, Rick. Você lembra? Dorme um pouco. A gente resolve amanhã quando o tempo melhorar. Isso! Isso vai fazer você sorrir um pouco e, quem sabe, até se divertir. O que é isso? Iberbe. Podemos mandar um sinal de emergência e qualquer avião que estiver voando vai captar. O que é que você está querendo, hein? Dinheiro do seguro? Eu não tenho seguro. Não acredito nisso. Os deuses me protegem, não um pedaço de papel. Ei, cara, está no meu lugar. O que acontece se a onda vira a gente de novo? Essa água vai influenciar? Não tem como. Não vai acontecer. Não pode afirmar isso. Temos que fazer mais um buraco para escapar. Você não vai fazer outro buraco nesse barco. Tem que respeitar esse barco, a mim e tudo o que está aqui dentro. De jeito nenhum. Estamos falando das nossas vidas aqui. E se você não fizer, eu faço. Isso me machucou. Como se tivessem violado um ente querido. Mas o Rick não era alguém que se podia discutir. Depois que ele tomasse uma decisão, era isso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Sair de lá não fez ninguém se sentir melhor. Ver a magnitude do que estávamos enfrentando só fez com que eles desanimassem. Qualquer esperança de um resgate rápido estava fora de cogitação. Rick, Rick, acorda. A luz. É só esperar um pouco que ela vai acender. Não vai, não. Depois que a bateria do EPIRB acabou, estávamos sozinhos, fora do alcance de algum avião ou de qualquer navio. O vento, a corrente e os deuses eram responsáveis por nos guiar. O único controle que tínhamos era em nós mesmos. Rick, Jim, me ajudem, por favor. A gente precisava deixar as diferenças de lado e trabalhar em grupo. O vento, eu quero dizer algo como a gente desimo que recebeu. Beleza! Beleza! É boa! Aí, peguei! Legal! Isso! Pronto, consegui! Ô, Phil, você podia dar uma mãozinha aqui, né? Eu tô ocupado! Nem sei por que está fazendo isso. É inútil. Melhor parar. A gente tem que chamar a atenção de navios, aviões ou qualquer coisa que passar por aqui. O que mais tem lá? Droga! Presta atenção, cara. Relaxa, tá bom? Foi sem querer. Vai se ferrar, Rick. Eu tô sangrando. Chega de frescura. Nossa, como você é babaca. Seu... Tem que racionar a comida agora. Quem disse isso? Escuta, não temos opção. Não sabemos até quando vamos ficar aqui. Me larga. E temos que arrumar as velas. Você vai mergulhar pra pegá-las amanhã. Eu já falei pra vocês. Não podemos virar esse barco de novo. E vamos votar qualquer decisão. A maioria ganha e nós temos que cumprir. Você era policial, não era? Então deixa pra lá, Rick. Você está deixando as emoções tomarem conta de você. Tenha um pouco de fé em Deus. Pode enfiar sua religião no meio da sua bunda magrela. Rick, me dá um repolho. E outra faca. Essa aqui tá cega. A gente tem atum e tem um limão largado por aqui, no meio dessa bagunça. Sei lá. Beleza. Tudo bem? Vamos lá. Quando eu era bem menor Eu queria navegar pelo mundo todo É a vida que eu sempre quis Viver no mar e ser feliz Eu gostei. E ser feliz. Alma de marinheiro Navegar pelo mundo todo Passei seis meses num barco furado Que por sorte flutuou quebrado Que música é essa? É uma música nativa, cara. Sério? O cara de cabelo longo Moreno com a cor do sol É na areia o dia todo Passei seis meses num barco furado Passei seis meses num barco furado Pão, pão, pão Rick deve ter achado que perdeu o Jim pra nós Como se alguém tivesse roubado a namorada dele Ou talvez ele estaria pensando em outra coisa Enquanto isso, a Martha, a namorada do Jim, começava a se preocupar A essa altura, ele já devia ter ligado de Tonga Oi, como vai? Após três semanas a deriva Ninguém tinha começado a nos procurar Eu acho que ainda funciona Faz tempo que eu não uso Muito bem Ali Ah, tá bom Eu acho que não vai adiantar nada O que foi, Darren? O que você disse? Eu acho que não vai adiantar nada Pede pro Gordon Ele combinou isso com o John O que quer dizer? O Gordon deveria ligar pra ele Pra saber onde estavam Mas o John não vai poder ligar pra eles Nem dar as coordenadas Porque o seu rádio é ilegal Esse é o acordo O acordo? Ouvi ele comentando isso O Gordon ia ligar E passar a previsão do tempo E por que não nos disse antes? Seu pai não teria ido se ele soubesse que não tinha um rádio decente Sei lá Alô? Como isso funciona? Olá! Podem subir Então Sei que eles estão por aqui Em algum lugar Tá legal Então vamos tentar 6-1-28.6 Foi isso que combinei com o John Já passou das 8h30 Deve estar ouvindo Argo chamando Rose Noel Está me ouvindo? Coordenadas por favor Câmbio As coordenadas são Sul paralelo De Latitude 28 graus 28 graus Sul O que disse foi 28 graus Sul? Confirme ou negue Rose Noel Câmbio Sul paralelo De Latitude 28 graus Sul Foi isso que ele falou Deixe que eu faça isso, deixe O que? Não É melhor Sai É melhor, sai Deixe comigo Para de frescura, vai O que? O que? O que? Tá, tudo bem Vai, passa aqui Pegou? Vai, pega logo Ai, eu não acredito nisso O que? Não Não Você não sabe o que você tá fazendo Vou te deixar aqui Tá vendo? Fácil Alguma coisa não estava certa Abasteci os tanques com água fresca antes de partirmos Já tinha acabado? Pela primeira vez duvidei se sobreviveríamos Pela primeira vez duvidei se sobreviveríamos John Já conferi E aí? Vazio Como assim vazio? Acabou a água? Espere Então Toda aquela água Que... Que você mencionou Nos tanques Milhares de litros Tudo acabou? O que houve com a... Pra onde ela foi? Bom... Deve ter drenado quando nós viramos Como assim drenado? Tem ventilação nos tanques E por que não disse antes? E agora? Gente, calma aí, vai Merda Vocês... Vocês tem que encarar os fatos Nós vamos morrer Olha... Não tem nenhum motivo pra fazer... Um mastro ou racionar a comida agora Estamos condenados Vão todos se ferrar Toma cuidado Ai meu Deus Sai da frente Droga Pega a faca, ô seu idiota Você derrubou, você pega Aqui ô seu merda Eu comprei o presente Coloque isso aí e cai fora Não é? Se estamos condenados, então se joga Vai lá, pula Me deixe em paz, não é culpa minha que nós não temos água Para com isso, Rick Muito inútil Para com isso, droga Para Rick, deixa ele em paz Tá bom, eu vou descer pra procurar as velas agora Eu vou agora, tá bom? Assim tá bom pra você? Por que mudou de atitude assim do nada? Porque você é muito perigoso, Rick Se as coisas não saem do jeito que você quer Você perde a cabeça Não confie em nada Eu vou pegar as velas Não, 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 não Eu vou Você? Eu duvido Não, não, não Péssima ideia Eu sei onde elas estão Deixa comigo Bom, eu também sei Vão todos se ferrar Oh, meu Deus E se ele não conseguir? Pelo menos vai sobrar mais comida Tá fora de si, Rick Totalmente fora de si Droga Pega ele, pega ele Isso, vem Vem, vem, tudo bem Isso Isso Rick não gostava de perder o controle Qualquer coisa podia deixá-lo com raiva Sempre tinha que culpar alguém pela sua atitude Geralmente era eu, mas podia ser qualquer um Só mais tarde eu fui entender por que ele agia assim Achava que seu tempo estava acabando Embaixada americana Embaixada americana Alguns devem saber que o Rose Noel ainda não chegou em seu destino Alguém se lembra de algo que o John Glaney tenha dito sobre o trajeto pra Tonga? Já faz um mês desde que partiram Já deveriam estar em Tonga agora Qualquer informação por favor será útil Kermadek Estamos sobrevoando a área indicada Ainda não captamos nenhum sinal via satélite Alô, Rose Noel? Por favor, não escuta Alô? Rose Noel? Por favor... Inscreva-nos Calma Música Graças a Deus Eu sabia Nós vamos conseguir Era um sinal Sabia que alguém estava cuidando de nós Eu já te disse, Phil Não tem peixe por aqui Nada vive longe da terra Estamos num deserto marinho Mas não custa nada tentar, não é? Você quer? Não A gente devia tomar o resto da água agora Não Nenhum sinal de chuva ainda Olha só Dá uma olhada nisso Eu andei pensando Quando viramos Devíamos estar por aqui Se a corrente estiver vindo pra cá Nos levando a uns 16 ou 32 quilômetros por dia Então, depois de 34 dias vagando Isso nos levaria pra fora do mapa Mas não tem nada lá Nada até a América do Sul Isso vai levar o quê? Uns oito meses Provavelmente Ou a corrente pode nos levar no sentido norte do continente Mais longe da terra E isso iria aumentar mais de 1.600 quilômetros Mais de 1.600 Isso Você vai ver Vocês ficarão famosos Tá fazendo o quê? Escrevendo suas memórias? Eu ainda não decidi Pode ser um livro Ou uma carta de amor pra maes Quem? Rose Noel? A vadia que você homenageou com esse barco? Por que foi que ela te largou? Ela não me largou Morreu num acidente de avião Pan AM 816 Estava vindo me ver Ah, tá Mas... Eu tive outras após a minha querida Rose Noel Muitas Ah É claro, não é? Porque você é um partidão Sensato Bonito Jovem, normal Sensato Sensato Rick, Rick Calma aí, vai Pera aí Vamos jogar Por que não? Gostei, boa ideia Eu vou ganhar essa Cala a boca Pega leve com ele, vai Eu sei que a gente tá tudo irritado Mais nada E arruma logo isso Vai Droga Querida Reader Se eu voltar, eu prometo que eu vou te compensar Droga Phil Eu falo pra eles ou você diz? O que? Devia fazer isso lá fora Venta muito O Phil perdeu a vara Essa era a única que nós tínhamos Primeiro a única faca decente que tínhamos E agora a vara Tem como ser mais burro? Me desculpa, tá bom? Não, eu não vou desculpar É sempre você que atrapalha Come demais Cheira que nem um porco Olha pra sua cabeça Parece que acabou de brigar Quando é que você vai aprender A altura desse teto? Eu só Eu só quero ir pra casa Meu Deus Phil Tá tudo bem Tudo bem Eu só quero ir Olha só Deem uma olhada nisso É algo que eu andei fazendo É um sistema de coleta de água São canos de PVC Eu tenho um montão deles no pontão do este bordo O que acham? Ah Tá, mas é Como é que você Como é que a gente vai cortar esses canos? Eu vou explicar Olha O que você acha de Por que não fazemos A bacia com a superfície Do casco principal, entende? E colocamos Madeira aqui E Também Aqui Com um furo de dreno Aqui E Aqui É É É, pode ser Pode ser sim É uma boa ideia, cara Não é? Isso Então temos madeira? Valeu, cara É isso aí Pode-se ficar muito tempo sem comida Mas não sem água Nós reduzimos as doses de água Para um pouco mais de 59 mililitros cada por dia É melhor isso funcionar Mas agora a preciosa água já estava acabando Estávamos mais do que com sede Estávamos sofrendo sintomas de desidratação Rick O que é aquilo? Um barco É um iate O sinalizador Pega o sinalizador Vai logo, vai logo Rápido Isso mesmo Vai, pega Gente, gente Está longe demais Eles não vão ver Não vão conseguir ver Combustível Combustível do gerador Muito bem pensado Genial Beleza, se afasta Toma, coloca isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esquece Foi embora Um iate daqueles Deus só sabe o que você sabe Eu não sabia disso Tudo vem de dentro de você Não lute contra Mais uma palavra Só mais uma palavra Eu juro que eu amordaço você Rick 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 Para Sim Me dá logo, me dá logo Vai Acabou Está chovendo Água Tá chovendo, gente Água, água As garrafas Vamos lá Vamos lá Peguem as garrafas Eu acredito Chuva Vamos Aí, pega logo As garrafas Vai, vai, vai Pega Me dá esse galão Obrigado Obrigado, meu Deus Quarenta dias Obrigado Obrigado Olha só isso Água Obrigado, meu Deus Muito bom Estão vivos E a caminho De casa? O Rick tem um suéter Branco de tricô? Não Eu ouvi com um Muito bonito E com galochas Em uma ilha Qual delas? Perguntei aos mentores Mas não me dizem O nome tem Duas palavras Uma delas com cinco letras E a outra com sete O mentor do Rick Está conosco agora Ele está atrás de você Está dizendo Que estão seguros Rick, vem aqui Vem aqui, Rick Vem, vem Que foi? É um peixe Isso Vem pro papai Graças a você Não tem vara Não tem como pegar Esse maldito Vem aqui, Harry Vem aqui Vem Vem com o papai Seu maldito Não, ele vai voltar Não esquenta Ele vai voltar Achei isso aqui Ah, perfeito Legal É? É Vai servir? Eu acho que sim Serve? Vai, vai servir sim Isso vai servir Que bom O Harry voltou Rápido Ele voltou Ele voltou Pega a rede Toma Pega a rede Toma Leva Ele está ali Perto da mesa Vem, meu amigo Com calma Vem, Harry Vem Vai bem devagar Vem cá, Harry Vem cá Cuidado, Jim Ele pegou Calma aí Cuidado Deixa eu pegar ele Deixa eu pegar Deixa eu segurar Toma Passa, Jack Maravilha Maravilha Minha nossa Que delícia Oh, Harry Você é de primeira Eu sinceramente espero Que você tenha muitos amiguinhos Como você Quer dizer que não tinha peixe no mar Agora vai ter Viram atrás dos crustáceos no casco Quando vai conferir os tanques de gás, John? Não tem como saber o quanto estão danificados Um erro pode explodir tudo aqui Espera aí Vamos apreciar esse momento, tá bom? Não agradecemos o bastante Obrigado, Deus Por nos enviar o Harry E por favor, senhor Ajude o John a achar forças Assim ele vai arrumar os tanques de gás Amém Amém Todos os amigos do Harry começaram a aparecer Depois de dois meses e meio no mar Rose Noel se transformou num recife flutuante Nosso menu estava aumentando Sirípides, alga marinha e ceríolas Muitos ceríolas Cara Imagine isso frito Eu não vou desistir dos tanques de gás, John Encontre eles Ou eu vou E não ia gostar Que eu estragasse o seu lindo barquinho Tá bom, Rick Não, 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 não Vou desistir dos tanques de gás Vão desistir dos tanques de gás Vão desistir dos tanques de gás Beleza, Jim. Liga aí. Está vindo. Não devia estar de joelhos, John? Orando? Aí, beleza. Prontinho. Calma. Vamos ver, né? Um, dois, três... Dividiu por igual? Quem vai ficar com o maior? Todos têm o mesmo tamanho. Tem nada. Amanhã não é seu aniversário, Ricky? Você vai poder escolher. Relaxa, Phil. Você pode ficar com o maior. Obrigado. Está delicioso. Uma vitória inútil, não é? Podíamos ter comido isso há meses. Ele sabia exatamente onde os tanques estavam. Não tínhamos que esperar tanto para comer comida quente. Temos que insistir em tudo, como se já não estivéssemos sofrendo. É verdade, cara. É verdade. Cada ideia que damos, ele debocha. Ele usa o conhecimento que tem do barco para nos controlar. Bom, o importante é que temos gás agora. Podemos até fazer comida quente. Está bom demais. Você está falando igual ao John. Seu puxa-saco. Qual é o seu problema, hein? Foi ele que meteu a gente nessa encrenca assim, mas você... Devia ser... Pelo menos grato. Vai se ferrar! Por que você está defendendo ele? Seu maldito puxa-saco desgraçado! O que é isso? Fora! O que é isso? Dá, Jesus! Apesar da nossa situação ter melhorado, o humor do Rick estava piorando e começando a atrapalhar. Nem mesmo o Jim estava a salvo quando isso acontecia. Ola! Já imaginaram quanta carne tem no peitoral dele? Frango assado. Vamos pegar! Isso! Ele pegou! Ele pegou! Vai, vem aqui! Vem aqui! Aí, vem! Vem com o papai! Burrito de albatroz e purê de tomate. Que banquete! Você é um artista, Jim. E o que acontece se você mata um albatroz? O velho marujo estará condenado a vagar pelo oceano para sempre. O velho marujo não fritou. Então a gente vai ficar bem. Tem tanta comida que poderíamos convidar alguém. Feliz aniversário. Isso mesmo, Rick. Se mantenha aquecido. Ele é um bom companheiro. Ele é um bom companheiro. Ele é um bom companheiro. Ninguém pode negar. Hip, hip! Urra! Hip, hip! Urra! Que foi? Você está bem? Não podia ter um aniversário melhor. Não faz sentido eu estar feliz aqui. A maioria aqui reunida já velejou para o Pacífico Sul. E alguns conhecem o John Glenn. Até agora, nosso pedido para montarmos outra busca foi inútil. Então talvez tenhamos que arranjar o dinheiro nós mesmos. Quase 15 mil dólares por hora de voo. Alguém lembra de alguma informação que ele disse sobre a rota? Pode nos dizer se realmente ouviu a voz do John quando anotou a posição? É, bom, a pessoa não se identificou. Mas ouviu claramente Rose Noel? Acho que sim. Só pode dar brinco. Marta, por favor. Foi por causa da sua mentira que eles procuraram em Kermadec. Era um dos trajetos do John. Fazia sentido procurar lá. Isso é mentira. A Karen estava lá. Pode confirmar. E ele acha? Olha, tinha... Tinha muita interferência. Quase não dava para entender. A verdade é que nós não sabemos de nada. O que queremos é procurar após esta linha, 4.829 quilômetros até a leste. Financiada por amigos e família, outra equipe foi montada para encontrar o trimaran, Rose Noel, perdidos no mar por quase três meses. Voaremos mais 20 minutos nessa direção antes de voltarmos. Ainda não localizamos o trimaran, Camel. A tripulação de Rose Noel é declarada perdida no mar. Demorou quase três meses, mas finalmente estávamos trabalhando como um time. Cada um de nós tinha uma função. Tínhamos comida, água, podíamos ficar lá para sempre. Adeus, até mais, meu amor espanhol. Adeus, até mais, minha dama espanhola. Vamos velejar por ordens da velha Inglaterra. E, talvez, nunca mais, novamente, a verei. Adeus, até mais, meu amor espanhol. Adeus, até mais, minha dama espanhola. Acha que vamos precisar de um barco maior? Sei não, hein? Não sabe por quê. Não tinha razão para avisá-los. O navio estava longe demais para poder nos ver. Era melhor poupá-los da frustração. Não tinha razão para avisá-los. Não pode ser. É sério? O que foi? Deus, seus idiotas! É terra! É terra! É melhor acreditar, John. É melhor acreditar. Eu acho que estamos a uns 16 quilômetros. John. Tá bem, cara? John. Olha. Tá vendo? É real. Eu não tinha palavras para descrever como eu me sentia. Alívio. Alegria. Desapontamento. Só sabia que estava chegando no fim. O que quer que fosse. Talvez era disso que eu tinha mais medo. Eu não sabia. Os outros não viam a hora de voltar para suas vidas. Sorriam para a câmera. Mas a minha vida estava aqui. Beleza. Vamos lá, mais uma. Com o que restou dos destroços do Rose Noel. Não tinha outro lugar para ir. Sabem. Devíamos ganhar um recorde por isso. Recorde? Que recorde? 119 dias. Vivendo num barco virado. Deve ser algum recorde. Nossa, John. E quem se importa? Eu falei. Vocês ficarão famosos. Temos que chegar em terra primeiro, hein? É, eu só quero ver a Karen e os meus filhos. Isso já basta. Não pode ser. O quê? O que que não pode ser? Quando eu era criança, a gente viajava de férias para a Grande Barreira. Ah. Tá vendo, Kumi? Tô. Parece com a Irakimata. A Montanha da Barreira. Olha, todas as montanhas parecem iguais de longe. Eu não sei. Eu acho que tá mais pra uma ilha da América do Sul. Não. Irakimata, Monte Robson. Eu tô reconhecendo. Não pode ser. Vagamos em outra direção, por mais de 1.600 quilômetros. Tomara que esteja errado. Se aproximar da Terra é sempre perigoso. Quando o oceano atinge a massa terrestre, pode produzir uma difícil e complicada rota marítima, com ventos conflitantes e correntes que atraem a gente como um imã. John, coloca isso. Anda logo. Não preciso disso. Não começa. Vai, coloca isso logo. Quase podíamos alcançar a Terra. Mas não tinha como guiar o Rose Noel. Estávamos sujeitos a atracar nas pedras. O que foi isso? Deve ter sido o Mastro. Batendo no fundo do mar. Se o Mastro atravessasse o casco, o Rose Noel poderia partir e nos jogar no mar. Vamos ter que sair do marco. Vai dar certo. Calma. Estão cuidando de nós. Que se dane. Eu vou nadar até lá. Vou com você. É muito perigoso. Espera um pouco, que é melhor. Tubarão! 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 Nada até aqui, John. Nada até aqui. Tem um tubarão ali. Nada, cara. Nada. Tem que jogar até lá. Tem que jogar. Vai logo, John. Nada. Vai, vai. Vem. Vem. Segura. Vamos lá, John. Vamos lá, John. Vem, John. Vem. Eu estava acabado, exausto, mas tirando uma pancada na cabeça e um joelho machucado, eu estava... Obrigado. Obrigado. No final, após viver meses em agonia, resistindo a chuvas e tempestades, finalmente chegamos na costa. E quando Rose Noel não podia mais nos levar adiante, entramos na água e caminhamos até a terra firme. Obrigado, senhora May. Obrigado, senhora May. O que você está fazendo, John? Está rezando aí? Hã? Não precisavam se preocupar. Íamos conseguir de qualquer jeito. Devíamos agradecer. Vamos só agradecer por termos conseguido. Isso já basta. Claro que conseguimos. Eu não falei? Pega seca. Que maravilha. Nunca tivemos em perigo. Nenhuma vez. Graças a você. E a mala de navegação? Alguém está vendo? Vamos embora. John, estamos indo, cara. Vem. Ô, John. Diz se isso não é uma árvore, porro Tukawa. Toi, toi. Nós estamos na Nova Zelândia. Por aqui, gente. Parece uma trilha. Parece uma trilha. Meu Deus. Oi, tem alguém aí? A trancada. O que a gente faz? Quebra a janela? Não, não, não. Sempre tem uma chave. Caramba, esse sofá aqui é meu. Nossa. Eu quero pêssegos. Nossa. Não funciona. Deveia estar em choque. Estava dentro de uma casa de verdade após muito tempo. Ainda acho que estamos na América do Sul? Que delícia. Vem, vem, vem. Eu não podia participar. Era um delírio com a comida. Qual que você vai querer? Caramba! Nossa! Tudo o que eu pensava era na minha Rose Noel vagando sozinha na enseada. Eu queria votar pra ela. Mas não tinha forças. Quer mais um pouquinho aí? Ah, muito obrigado, amigo. Saúde. E aí, vai cozinhar o quê? Picadinho. Quer ajuda? Não. Obrigado. Eu sou bom nisso. Saúde. Saúde. Olha pra este banquete. Pra esta casa. Nós somos quatro grandes sortudos, amigos. Também acho. Um brinde. Amanhã, se tudo der certo, a gente vai encontrar um telefone e sair dessa ilha. É bem difícil a gente ficar sozinho de novo. Bom, não desse jeito. John, queria agradecer por você ter ajudado a gente a superar isso. E por sua causa, a Rose Noel foi... uma mãe acolhedora. Ao John. Ao John. Ao John. Não sei por que você... tinha tanta certeza de que seríamos salvos. E por favor, nos poupe dessas suas teorias malucas, mas... Embora seja difícil admitir... você tinha razão. No final. Saúde. Mas... eu amo todos vocês. E eu espero... que após sermos... passados por tudo isso juntos... ainda continuemos amigos. Amigos famosos. Vamos dar medalhas. Isso. Aos amigos. Aham. Pudim. Me dá isso aqui. Obrigado. Amigos. Não. Aham. 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 A CIDADE NO BRASIL Está doendo. Já vai, já vai. Eu posso ajudar? Aqui. Quem são vocês? E o que fazem na casa do Jim? Onde estamos? Como assim? A ilha da Grande Barreira. O que está acontecendo? Quem são? Somos a tripulação do Rose Noel. O... Trimarã desaparecido? É isso aí. Não. Vocês deviam estar mortos. É muito bom ver o senhor. Encontramos o Trimarã na Enseada. Era para eu escrever um relatório sobre quatro mortos. Sem chance. Toma aqui. Alô? Oi, por favor. Eu posso falar com a Heather? É ela. Rick? Rick? Sou eu. Desculpa, amor. Eu não reconheci sua voz. Ty? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Desculpe-se. Ai, meu amor. Não acredito nisso. É você. Sim, sou eu. Nós estamos na ilha da Grande Barreira. Vamos para Auckland. Daqui a pouco. Pega o primeiro voo que consegui você e o Mary. Sim, pode deixar. Amor, eu te amo. Eu te amo. Mary. Mary. É o papai, meu amor. Meu amor. A gente se vê depois. Tá bom, tá bom. Porto de partida? Picton. Tá legal. A data em que viraram? Alô? Marta. Sou eu. Você tá aí? Tô. É claro que eu tô. Estamos indo pra Auckland. Por favor. Pega um avião e... Me encontra lá. Por favor, Marta. Tá bom. Tá bom. Beijo. Tchau. Então tá. Bom, mencionou... Que avistaram um navio de carga. Não, eu não acredito. Você tá vivo, meu amor. Escutem aqui. Escutem aqui. Ah, meu amor. Sim. Mamãe urso é o papai urso. Ah, meu Deus. Ah, que bom. Meu amor. Nossa. Meu Deus. Como eu senti a sua falta. Eu te amo tanto. Eu sei. Eu também te amo. Tem que arrumar um voo. É, um voo pra cá. Sim, eu entendo. Sim, eu te amo, meu amor. Tchau, tchau. Tchau. Nossa. John. É a sua vez. Não. 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 Por favor, só uma pergunta. Senhor, só uma pergunta. Algumas vezes duvidaram que iriam sobreviver? Nenhuma vez. Por que não? Fé. Fé incondicional. Senhor, só mais uma pergunta. Por favor, responda. Me deixa passar, por favor. Só mais uma pergunta. Senhor Glaney, eu presumo. Isso. Ros Lane, divisão de transportes marítimos. Este é o capitão McKinley. Se importa se fizermos algumas perguntas? Não, pode falar. Escreveu um diário de bordo, senhor Glaney? Sim, escrevi. Por acaso, sabe onde ele está? Isso foi tão inesperado. Mas o quê? Isso é sério? Minha nossa, não pode esperar? Se quiser que acreditemos na sua história, senhor Glaney, é melhor cooperar. Depois de tudo o que passamos... Como conseguiram comida e água após estarem supostamente vagando no meio do mar? Ah, que isso. Rick! Querido! Rick, meu amor! Meu amor! Não pude acreditar como pudemos sobreviver tanto tempo e ainda assim desconfiarem da história. Eu não sei o que eles aprontaram nesses 119 dias, mas não estavam vagando. E isso era só o começo. Nós não fazíamos ideia no que ainda estava por vir. Ninguém iria acreditar em nós. Droga! Mary! Para! Muitos estão se perguntando que força e coragem tiveram esses quatro homens que ficaram julho, agosto e setembro vagando... Oficiais do Ministério do Transporte estão reconstituindo esses 119 dias de viagem do Rose Noel com a ajuda de um computador. Eles parecem muito bem, quero dizer. Nenhuma chocada pariente, muito bem-nutridos. O que eles tiveram fazendo todo esse tempo? Me enganam! São contrabandistas de drogas! Estão se aproveitando da situação! É tudo mentira! Não acredito em nada disso. Como podem ter vagado por tanto tempo sem que ninguém tenha visto? Isso é impossível! É mentira! Olha, é humanamente impossível. Eu sei como é o mar nessa época do ano. Nem um iate ficaria vagando assim nem pela metade do tempo. Entre a euforia e o alívio e toda a alegria da sobrevivência da tripulação surgem sérias dúvidas sobre o assunto. O ministro do transporte pediu para uma investigação entre a tripulação do barco aonde alegam terem sobrevivido por 119 dias no barco que atraiu muitos incrédulos. Então, John, o que tem a dizer em resposta àqueles que não acreditam em você? Por acaso, existe uma outra história? Você sabe, eu... Eu não pude dar uma que todos imaginavam. Ô, Jim, vem até aqui, o John tá na TV. Dá a deriva todo esse tempo. Só sobrevivemos porque fomos cuidadosos, espertos e tomamos conta uns dos outros. Pelo resto da minha vida, eu serei grato ao Phil, a Rick e a Eugene. E apesar das circunstâncias, foram os melhores homens que eu podia ter no momento. Se estiverem vendo, pessoal. Obrigado. Precisava puxar um milagre e nós temos um. O capitão John Glaney alega que seu barco virou graças ao... É, tudo mentira. ...três dias após terem partido... Não, querida, deixa. Tá tudo bem, tudo bem. Após terem sobrevivido 119 dias à deriva do mar, Rose Noel partiu após uma tempestade e um monte a noite. Seu Glaney foi ontem até o local dos destroços de helicóptero, acompanhado dos investigadores da marinha, que estão reconstituindo a última viagem do Rose Noel. Nossa, é isso mesmo. Vem olhar isso. Acho que me enganei. É provavelmente a história de sobrevivência mais milagrosa de toda a Nova Zelândia. Como quatro homens, após terem o barco virado, puderam vagar em pleno alto mar sem serem achados por quase quatro meses e viver para contar a história. Os depoimentos dos sobreviventes foram tão surreais que muitos duvidaram que era verdade. Mas um relatório feito hoje confirma a incrível saga. Este inquérito baseado em evidências científicas detalhadas e concretas demonstra que foi absolutamente verdade e que é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores histórias de sobrevivência em alto mar. O capitão do Rose Noel, John Glaney, afirma que o relatório é justo e minucioso. Glaney diz que responde às dúvidas que muitos tiveram. Infelizmente, oito meses após o nosso retorno, Rick morreu por causa de um tumor no cérebro. O Jim ajudou a cuidar dele e depois estudou enfermagem. O Phil voltou para o mar. Ele até fez várias viagens no Pacífico e teve mais um filho. Mas apesar de termos sobrevivido tão bem juntos, após deixarmos a ilha, eu não vi o Rick, o Jim ou o Phil nunca mais. O Phil voltou para o mar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto